Olá pessoal, boa tarde! Depois de muito tempo sem gravar vídeo novo nenhum Eu e Vanessa, aqui ao meu lado Estamos indo no Iveas Gardens Ou uma coisa do tipo É um local que tem perto do Stephen's Green Que é muito legal, tem até uma cachoeira E não é muito conhecido Hoje nós vamos lá então Tirar umas fotinhos E para a surpresa geral da nação Eu estou vestindo minha uxanka Só que eu tenho que usar uma cara mais austera Porque sabe como é que é, né? Russo não dá muita risada Então, estamos indo lá Hoje é meu dia de folga Uma quinta-feira Primeira quinta-feira que eu tiro de folga Não é um dia muito comum para se folgar Olha o carrinho ali, olha Ai, me entra um Nissan na frente Olha que coisa linda Tá pessoal, estamos chegando então Estamos chegando lá Em breve vocês vão ver fotos desse parque lindíssimo Nesse dia chuvoso aqui da Irlanda Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau